Na segunda reportagem da série Fé, nós fomos em busca de pesquisadores, médicos, cientistas, em busca de respostas sobre onde está a fé em nosso cérebro. Existe alguma área do nosso organismo que possa ser diretamente ligada a ela e que nos conecte com o divino? E a ciência é capaz de reconhecer a fé? É o que você acompanha agora. Cientistas já responderam muitas perguntas sobre a máquina que nos comanda. Sabemos por que comemos, andamos, armazenamos informações e até de onde vem algumas doenças. Outras áreas estão em constante pesquisa. E a nossa fé? Seria o cérebro responsável pela produção daquilo que acreditamos? Vamos entrar nesse misterioso órgão que aos poucos começa a ser revelado. 100 bilhões de células nervosas conectadas. Como numa orquestra, cada neurônio trabalha individualmente, de forma harmoniosa, juntos regem a nossa vida. Raul Marino é um dos mais importantes neurocirurgiões do país. Realizou pesquisas no Brasil, nos Estados Unidos e no Canadá. Em 2007, lançou a religião do cérebro, as novas descobertas da neurociência a respeito da fé humana. A fé está toda controlada por essa coisa, por essa rede de neurônios, de células cerebrais que dão para o homem uma coisa que os animais não têm, que é a capacidade de pensar abstratamente, de criar uma metafísica, de criar um sistema filosófico, um sistema espiritualizado, de religião. A influência estrangeira não está apenas nas paredes e na mobília do consultório. O cirurgião conheceu e trabalhou lá fora com Michael Pessinger, um fisiologista e psicólogo canadense que estudou de que maneira o cérebro responde a estímulos eletromagnéticos. As pesquisas foram feitas com voluntários durante preces, por meio de equipamentos como este que detalham o cérebro. Pessinger criou uma espécie de capacete, apelidado de capacete divino. A equipe médica observou que quando entramos em estado de contemplação, algumas áreas do nosso cérebro são ativadas. O lobo pré-frontal, responsável pelo controle das emoções, e o lobo frontal aumentam de tamanho. Outra área ativada é o lobo temporal. E quando essas ondas eletromagnéticas atingem o lobo temporal, esse indivíduo que está aqui num quarto escuro, fechado, ele começa a relatar experiências que podem ser sim classificadas como mistas. Temos então como localizar a fé em nosso cérebro? Este neurocirurgião de São José do Rio Preto acredita que sim. Pesquisadores americanos chegaram a definir o local exato que nos conecta com o divino. Localizaram que essa área, que eles inclusive chamam como ponto de Deus, na região temporal anterior do cérebro, são áreas onde produz, através de ressonância funcional, de eletroencefalograma, há uma maior captação de metabólicos nessa área, há um metabolismo maior, e no eletroencefalograma foram detectadas ondas gamas, que geralmente são difíceis de serem captadas em pessoas normais, e elas têm a capacidade, em pessoas altamente espiritualizadas, de manter um nível de atenção, um nível de êxtase espiritual muito grande. Marcelo Arias tem uma profissão ainda pouco conhecida no Brasil, é psicobiólogo, estuda a interferência do nosso organismo sobre as funções mentais, escreveu vários livros sobre o assunto. Temos em nossa cabeça uma máquina perfeita, que ao mesmo tempo nos torna diferentes. Você pode ter nascido com uma maior probabilidade, uma maior tendência de desenvolver circuitos neurais, que te capacitem em vivenciar uma experiência que pode ser, por você, definida como uma experiência mística transcendental. Em contrapartida, você pode ter pessoas que mesmo orando, que mesmo participando de rituais, que mesmo meditando profundamente, não consigam ter essas expansões de consciência, essas experiências ditas místicas e religiosas. Fé e razão, por muito tempo se estranharam, aos poucos começaram a se falar. E dessa união surgem explicações sobre a nossa capacidade de acreditar no que para o homem é impossível. Mas esse é só o começo de uma conversa que tem muito a revelar. A ciência reconhece a fé, até porque para reconhecer a fé, você não necessariamente precisa amparar o transcendente. Você pode ser um grande engenheiro, um grande médico, um grande teólogo, um grande filósofo, se você desenvolver a sua capacidade de ter fé naquilo que você faz. Acesse o tvtem.com.br Lá você também encontra fotos, vídeos e depoimentos feitos durante a produção das reportagens.